Meu nome é Janaína Pascoal, sou deputada estadual em São Paulo e apresentei um projeto de lei para que você mulher usuária do SUS possa decidir se quer ter seu filho por parto normal ou por cesárea, claro, depois de ouvir o seu médico. Ocorre que as deputadas de esquerda, do PT, do PSOL, da rede e até do PSDB estão contra o meu projeto, porque elas dizem que você mulher usuária da rede pública não tem capacidade para decidir sobre o seu próprio corpo. Estranhamente, essas mesmas deputadas defendem que todas as mulheres devem ter autonomia para decidir sobre o aborto e querem que o SUS pague o procedimento de aborto. Eu gostaria que elas explicassem por que o SUS pode pagar o aborto e não a cirurgia cesariana, a escolha da mulher. Então, se você entende que o projeto é bom, apoie este projeto para que você seja respeitada quando chegar na maternidade pública. Se você não é de São Paulo, procure uma deputada do seu estado e peça para pegar o meu projeto e apresentar na sua Assembleia Legislativa. A autorização já está dada. A deputada federal Carla Zambelli está conosco, ela já levou para a esfera federal. O Brasil vai dar liberdade para as suas mulheres dizerem como querem que seus filhos nasçam. Fiquem.